Fala galera! Beleza? Hoje a gente vai jogar Clash of Clans. É que eu entrei aqui no Minecraft, galera. É, mas a gente vai criar um... Não, bora jogar Minecraft Fazenda? Eu não sei. Minecraft Fazenda, Clash of Clans. Ah, galera, bora jogar Clash of Clans. É, bora. Bora, hum, tá aqui. É, aqui, Clash of Clans. Vou jogar aqui. É só um pouquinho, galera. A gente só vai atacar um pouquinho e tal. Então, galera, eu vou... Eu vou... Mas aqui, ó. Eu vou... Tá carregando aqui. E eu vou atacar. Eu vou atacar. Ai, e meu tablet. Tá com... Tá nem, dá prela, véi. Que eu não gostei, não. Tá bom. A gente vem aqui assim... Pegar. Ai, véi. Cancelar. Vem aqui. Hum, tá muito bom. Mas dá pra atacar assim. Vamos ver. Tá. É, galera, dá pra atacar. Então, bora lá atacar. Ah, galera, e quem está mexendo agora é o Samuel Gamer. Então, galera, vamos dar um ataque aqui. Fazer mais quatro gols aqui, por enquanto. Vai demorar. Tem que melhorar seu Goblin. Ah, eu não vi, véi. Eu não olho muito nesse estranho. Ah, não, vai mentir que não dá pra melhorar, mano. É, vamos procurar a mão. Próximo. Tá bom, né? Não. Não? Não. Tá bom? Não. Não. Tá bom? Esse tá bom. Esse tá bom. Tá bom. Tá bom. CV3, véi. Você acha que eu consigo dar um 100%? Ai, 100% eu acho que não vai conseguir, não. No momento, eu consigo dar uma estrela, né? O quê? Galera, bora atacar aqui e ver. Estamos atacando, vamos ver o que vai dar. No que vai dar nesse ataque. Né? Se vai cancelar ou se vai dar pra ganhar. Não, é o esmago aqui. Ele é forte. É, meu esmago é forte. Meus esmago acho que já tá no nível 2 ou nível 3. Galera, o João Vitor aqui falando. Não, véi. Bora, time. Bora. Ah, não. Eu perdi. Bárbaros. Vai. Os bárbaros ainda tem chance, Leandro. Pega para o meu dinheiro. Nossa, se eles conseguirem os três ganhar esse, acabou. Galera, vai e a gente consegue um 100%, mano. Vão. Vai, Timão. Vai, Timão. Ó, Timão. Boa. Boa, time. 74. Duas estrelas, galera, já. Ah, mas não pensei de estrelas ou canhão, não. O que importa é que recolhemos recursos. Uhum. Isso mesmo, galera. O que importa é isso? Qualquer, irmão. Bora, bora, time. Defender. Tá. Tu ouviu? Vamos lá. Bora, defende. Vamos, dá o ataque. Ui, ui. Destrói esse muro. Corre. Para destruir o muro. Perdi. Não vai dar nem para destruir o muro. Se desce. Então, galera, eu vou encerrar a batalha por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like favorito e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.